Ei, Mototax, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a beça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a beça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a beça Eu vou dançar de lado, vou repolar gostoso Dançam pro DJ do baile, é o DJ que agita o pé Eu vou dançar de lado, vou repolar gostoso Dançam pro DJ do baile, é o DJ que faz gostoso Isso a Globo da Mostra Eu quero que tu me leva no baile de Favela Pra dançar a beça Eu quero que tu me leva no baile de Favela Pra dançar a beça Vou repolar gostoso Vou repolar gostoso Vou repolar gostoso Dançam pro DJ do baile, é o DJ que faz gostoso O que eu vou te ver com o bicho, a mano rocha O ragdick, o ragdick O ragdick, o ragdick, o bravo DJ que nem fizer Ei, mototaxi Eu quero que tu me leva no baile de Favela Pra dançar a beça Ei, mototaxi Eu quero que tu me leva no baile de Favela Pra dançar a beça Ei, mototaxi Eu quero que tu me leva no baile de Favela Pra dançar a beça Eu vou dançar de lado Eu vou dançar de lado, vou repolar gostoso Dançam pro DJ do baile, é o DJ que agita o bicho Eu vou dançar de lado, vou repolar gostoso Dançam pro DJ do baile, é o DJ que faz gostoso Ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a beça Ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a beça Vou rebolar gostoso, vou rebolar gostoso Vou rebolar gostoso Dança pro DJ do baile, é o DJ que faz gostoso O que foi de vir com o bicho, é o mano rocha O baguinho, o baguinho, o baguinho O baguinho branco, o DJ que nem quiser